Oi, prazer! Eu sou o Punk Reto Épico! E hoje vamos aprender as histórias de Halloween! E agora eu vou contar a história... Do Amigo Tagarelo! Dois Jejobs são grandes amigos, até como um amigo novo vem conhecê-lo! Eu achei que era um bode... Não sabem do meu nome? Parece que é um peixe! Qual é? Eu sou o Jejobs Épico! Aí os Jejobs se separaram! Sperl! Você é um mau sonho mítico que eu já conheci! Ei Avestruz! Salve tua voz! Tá tudo bem? Eu tô até certeza! Trombone! O que foi Jejobs? Porque a minha versão épica foi muito horrível! E é muito assustadora! Você tem que me ajudar! Ah, você só se vira com gataizador! Vai lá! Tá bom! E aí, Laniposa! Escolheu a sua própria emoção! E você, minha amiga! Que você é muito ser muito linda! Laniposa, eu achei alguma coisa assustadora! Vocês tem que me ajudar! Não! Ninguém tá aqui pra ajudar! Cadê o Strombone? Cadê o Avestruz Alta Voz? Cadê o Lunibeta? Cadê o Irrhé? Cadê o Zubira? Cadê o Kerboi? Cadê todo mundo? Ai! Não! Não acredito! Estamos aí, povo! E é assim que eles viveram! Para sempre! Gostaram desse vídeo? Então se inscreve no canal! Então, até a próxima história! E lembre-se! Feliz Dia das Bruxas! E aí, Jesus! Eu vou estar fazendo! Obrigado.